É com uma enorme sensação de dever cumprido que eu anuncio a construção do Terceiro Templo de Jerusalém. O poder de um grande líder causa impacto no mundo todo. Esse menino conseguiu em poucos meses o que o nosso povo luta para conseguir há séculos. Ele é mesmo anticristo. Eu vim para conquistar, para ser adorado e servido, sem qualquer dúvida ou questionamento.